Opa, e aí galera, tudo bom? Bem, eu sou o Alex, vocês já devem saber, e essa daqui vai ser a nossa nova série de factions pro canal. Antes de começar ela, eu tenho muita coisa pra explicar pra vocês. Na verdade, eu queria explicar o motivo grave do porquê eu fiquei sem gravar vídeo quase dois meses aí, já vai fazer basicamente dois meses que eu tô sem postar nada aqui no canal. Eu vou ir direto pro assunto, sem rodeio, o meu computador, a fonte dele quebrou e eu não tinha como jogar e nem gravar vídeo, né? Se o computador tava quebrado. E cara, foi muito engraçado, porque tipo, a fonte do computador quebrou e eu não tinha visto que tinha um bagulhinho preso ali, mano. Era coisa boba que tinha quebrado e o meu pai tinha em casa um outro cabo de fonte que funcionava no meu computador e era só colocar que eu podia usar de novo, cara. Eu passei um mês sem saber disso e aí o meu pai acabou consertando aqui pra mim e agora eu posso voltar a gravar. Bem, agora que eu já dei as explicações aí do porquê que eu estava sem gravar, já tirei um peso aí das minhas costas, eu queria muito explicar isso pra vocês. Eu passei muito, muito tempo pensando em gravar alguma coisa pra vir aqui e contar pra vocês e agora que eu tenho o computador de novo, eu me sinto à vontade pra trazer uma gameplay aqui de Minecraft e contar pra vocês o que que tinha acontecido. Ok, eu tô jogando aqui na rede Focus, ele tá com esse Factions Elemental aqui, que tem esses VIP Elemental de Elemental, Fogo, Brisa, Vento, etc, mano. E tá bem daorinha ter o Factions aqui, eu resolvi trazer vídeo aqui, eu não sei porquê, eu acho que é uma rede que eu já tinha jogado antes e eu sei que é bem daorinha, assim. E eu acho que vai valer a pena a gente estar jogando aqui um pouquinho pra fazer alguns vídeos. Eu tô naquela fase de minerar ainda, eu já criei a nossa facção aqui, a Uploads, você já é uma facção bem conhecida aqui no canal, sempre eu uso ela, assim, quando eu quero criar alguma facção, eu pego e crio a Ups. E como eu disse, eu já dei uma bela de uma minerada e eu sempre, eu já dei uma bela de uma minerada e em todos os servidores que eu jogo, eu sou basicamente obrigado a minerar pra conseguir a grana inicial aqui no servidor. E eu sempre tive uma dúvida aqui, bem, a dúvida que eu tinha é que se a fortuna da picareta, ela realmente funciona no mundo de barra mina. Eu sempre me perguntei isso, cara, porque geralmente eu minero com fortuna 1, fortuna 2, fortuna 3, dependendo do que vem no kit dos VIP grátis, né, a gente minera com aquela picareta. E nesse Factions, cara, como eu ia minerar bastante pra comprar os primeiros spawners, eu resolvi testar isso. Eu peguei uma picareta com fortuna 1 e uma picareta com fortuna 3 e minerei durante um certo tempo até a picareta quebrar pra ver se realmente uma ia dar mais minério que a outra. E pra deixar a coisa mais profissional um pouquinho, mais precisa, eu gravei tudo e vou, na hora da edição, eu vou tentar, sei lá, fazer um joguinho de imagens aí pra vocês verem o resultado. Bem, como eu passei quase 2 meses sem jogar aí, eu fiquei bem perdido agora na nossa volta, eu não sei o que gravar, eu não sei como jogar, eu não sei como voltar, por isso eu decidi voltar a minerar pra dar um start aí e começar a comprar uns spawners. Eu já fiz até uma mini base, mano, um mini acampamento aqui pra mim poder derreter os minérios e conseguir o XP ali pra me encantar itens, porque eu acabei perdendo o kit mensal do nosso Brisa, que é o VIP que tem de graça aqui no servidor, na rede Focus. E derretendo os minérios, assim, eu consegui um pouquinho mais de XP, né, cara, eu achei que era uma forma inteligente de conseguir uns itens encantados mais fáceis. Como vocês estão vendo aqui, essa é a mini base que eu fiz, na verdade é só um acampamento, eu acho, ainda é bem provisório, talvez isso daqui vire a base. Tá bem longe do spawn, eu consegui uma home bem longe do spawn aí, e eu acho que futuramente aí, como eu já disse, dá pra gente construir uma base aqui. Vamos explorar agora um pouquinho o servidor, esse daqui é onde que eu tô, é o mundo do spawn. Quer gravar também? Sim. Pode gravar. Deu? Terminou? Bem galera, eu resolvi dar uma explorada aqui no servidor, e esse daqui é onde que a gente tá nesse exato momento, é o mundo do spawn, o mundo quando a gente entra no servidor, a gente logo, a gente aparece exatamente aqui. É um castelão, mano, bem da hora, bem bonito, eu achei, olha só essas árvores ono ali, bem decorativo, mano, curti pra caramba. E logo aqui na frente, vai ter a loja do servidor, onde vai ficar os itens que a gente vai comprar e vender. Eu vou aproveitar que a gente já tá aqui dando essa olhada no servidor, eu vou mostrar pra vocês a economia do servidor. Eu achei ela bem OP, porque um ferro tá valendo 40 coins, mano, e uma esmeralda tá valendo 100, ou seja, minerar vale até que bastante a pena. Como vocês viram aí no início do vídeo, eu consegui bastante grana minerando. E aqui, mano, tem várias coisas aqui pra gente vender e minerar, tá ligado? Que vai deixar a gente bastante rico até. E eu acho que outra coisa que vale bastante a pena a gente olhar aqui no servidor é a economia dos preços dos drops do mob, né, cara? Como vocês podem ver aqui, pelo que eu vi, o Blaze é o melhor que tem aqui no servidor. Ontem tava até 40 coins, mano. 40 não, na verdade, tava 14 coins pra vender uma vara de Blaze. Eu acho que eles deram uma nerfada nisso, porque o pessoal tava focando muito em Blaze. Aranha e zumbi, eles têm basicamente o mesmo preço, cara. Ou seja, eu acho que nem compensa tanto focar em zumbi, porque ele é um pouquinho mais caro. Vale mais a pena pra quem quiser começar com um spawner mais fraco aí, começar com aranha. Eu não sei, essa é a minha opinião. E aqui tem o preço da vaca, né, mano? Tudo dois coins, todos os drops da vaca. Aproveitando que a gente tava olhando ali os preços dos drops dos mobs, vamos ver já aqui quanto é que tá valendo os spawners de cada um. Como a gente pode ver aqui, a gente tem 6 tipos de gerador. A gente tem o de vaca, que custa 50 mil. Aranha da caverna, que custa 100 mil ali. Temos zumbi também, custando 150 mil. Temos Blaze, 550 mil. Tá bastante caro até, eu achei. A gente tem dinheiro já pra comprar um Blaze ou um Pigman. Eu acho que eu tava querendo focar já no Pigman, mano, porque ele já vai dar uma farm de capiroto pra gente e uma farm de money. Eu não sei, eu tenho que ver quanto é que tá valendo o preço do drop dele. Se bem que ele dropa duas coisas, né? Ele dropa carne podre e ouro. Eu não sei, eu tenho que ver isso. Eu tenho que comprar um pra testar. E temos o Iron Golem, custando 2 milhões e 500 mil, cara. O mais caro de todos, que eu acho bem difícil até da gente conseguir um nos primeiros vídeos. Bem, vamos lá, eu acabei de começar aqui no servidor, como eu disse pra vocês. Por isso que eu tô minerando. Eu ainda não sei qual é a melhor forma de conseguir money, mas minerar até que tá dando bastante certo pra mim. Eu tô minerando bastante. Inclusive, eu tô indo lá minerar agora no mundo de barra mina. É só digitar aqui mina e lá minerar. E olha a zona que tá aqui, mano. Meu Deus, os caras detonaram tudo. Acho que até fizeram um canhão ali pra destruir tudo. Tá, enfim, voltando aqui ao foco do que eu tava falando. Bem, voltando ao que eu tava falando aqui, eu não conheço muito bem o servidor. Por isso que eu vou ter que minerar bastante ainda pra conseguir nossos primeiros spawners. A facção, ela tá começando a criar. Apesar de ter somente eu nela, eu tenho que começar a recrutar o pessoal aí pra gente formar mesmo uma facção. Se eu não me engano, tem 10 vagas ainda. Vagas na FEC, né, pra gente poder recrutar o pessoal que a gente pode recrutar aí. E quem quiser ir recrutando, mano, por enquanto eu vou recrutar geral aí pra tentar formar uma facção forte. Como eu disse, a gente tá recém no início, então a gente vai ter que minerar bastante. Vai ser uma coisa um pouquinho chata até. A gente não vai ter base. Eu tô começando a construir a nossa base, como vocês já viram nesse vídeo. Até o vídeo que vem, mano. Eu imagino que a gente já tenha uma base aí provisória. Uma base provisória pra gente começar a evoluir aqui no servidor. Porque o servidor aqui é muito OP, pelo que eu percebi. E vai dar pra gente evoluir um pouco rápido. Minha picareta, ela tá quase quebrando. Então, o quanto eu minero aqui, eu vou aproveitar pra reparar ela. Custa só 5k pra gente reparar com aquele comandinho ali. Uma coisa que eu achei bem da hora mostrar pra vocês. E bem, eu já falei um pouco sobre o recrutamento. Eu já mostrei o servidor pra vocês. Eu preciso minerar agora pra conseguir mais money e comprar os nossos primeiros spawners. Vai ser uma coisa um pouquinho, cara, complicada de fazer. Porque vai demandar bastante tempo e bastante paciência. E eu não quero estar mostrando isso em vídeo pra vocês. Eu já falei tudo aí que eu tinha pra falar. Vai ser um pouquinho aí a nossa volta aqui no YouTube. A nossa volta no Factions. Espero que o meu computador, mesmo sendo velho, ele não dê pau de novo. E não quebre, né? Pra gente poder continuar feliz e alegre e contente aí. Se você assistiu o vídeo até aqui, mano. Não se esqueça de deixar o like. Que é uma coisa que me incentiva muito a continuar trazendo. Se não for inscrito também, se inscreve no canal. Que vai me ajudar pra caramba também. E é, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Valeu, falou e eu fui.